Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Estudio Vlog aqui no canal. Hoje, como vocês podem perceber, eu tô num cenário diferente. Eu tô aqui na casa da minha avó e vim passar o fim de semana e eu trouxe minhas coisas pra estudar porque, gente, semana que vem eu tenho... eu nem sei quantas provas eu tenho. Duas, três... eu tenho cinco provas em três dias. E o telefone vai tocar. Viu? Enfim, como eu ia dizendo... E confesso que eu tô um pouco curiosa pra saber como é que esse Estudio Vlog vai acabar, sabe? Como é que vai ser todo esse processo. Então, se você é novo por aqui, já deixa seu like no vídeo, se inscreve. Hoje, vou começar com anatomia. Não sei se eu vou passar o Estudio Vlog todo estudando anatomia. Tem um patinho aqui, né? Olha que bonitinho, gente. É da minha avó. Calma. Aqui, eu já me apossei aqui da mesa da sala. E, como eu ia dizendo, anatomia. Então, eu tô aqui com todas as folhinhas das matérias que vão cair na prova. Na verdade, falta sistema urinário e sistema nervoso. Só que essas são matérias que eu ainda tenho que passar a limpo. Então, aqui tem todo o resto. Mas eu não vou estudar tudo hoje de uma vez só. Eu prefiro revisar um pouco. Porque tem matéria que vai cair, que foi matéria que caiu nos testezinhos. Tem muita coisa que faz tempo já que a gente deu. Então, eu tenho que revisar. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês de cima. Pra vocês entenderem aqui a organização da mesa. E eu tenho também esse questionário que eu usei pra estudar pra minha primeira prova. Assim, não foi... Não caiu na primeira prova exatamente tudo que tava aqui. Mas serviu pra dar uma boa base. Então, eu vou ver o que que tem aqui dessas matérias que eu estou estudando pra cair na A2. Porque, assim, com todas as chuvas que tiveram aqui no Rio. Com um monte de coisa que aconteceu. A minha prova foi adiada. Eu até comentei com vocês isso também. Em algum estado de vlog. E aí, teve matéria que não caiu na minha primeira prova. Que era pra ter caído. E aí, acumulou pra segunda prova. Que a gente chama de A2. Então, a minha A2 tá explodindo o conteúdo. E... Olha só quantas páginas. Não sei se vai dar... Não sei se vai dar pra ver a diferença. Mas, olha só. Isso aqui, teoricamente, é um resumo. Foca aqui, meninas. Tudo bom? Se dá pra ver que são várias folhas. Quando comparada com o 3 que foi pra A1. Tá vendo? Aqui foram 3. E aqui são várias. Enfim, isso não faz muita diferença pra vocês. Mas... É... É isso. Agora... Vou deixar aberto aqui. Na página que tem as coisas importantes pra mim. Eu já coloquei mais ou menos em ordem aqui as minhas folhas. Vou mostrar agora pra vocês. Pra... Ficar mais fácil de acompanhar. Olha aqui o que eu tinha falado pra vocês. Já coloquei os meus materiais aqui. Tem estojo. Meu orquinho de cabelo. Minha mochila. Aqui eu deixei... A câmera eu trouxe aqui dentro pra não arranhar. Enfim. Tá tudo a postos. Vou pegar aqui o estojo pra ir acompanhando também. Porque eu vou marcando aqui nesse questionário de revisão. Tá vendo? São várias perguntinhas. E... Tem algumas respostas. Olha como é que eu fiz. Acho que eu tinha estudado pra primeira prova. Eu vou completando. Tá vendo? Com as minhas anotações mesmo. Eu vou marcando também as coisas importantes. E aí eu vou fazer tudo isso aqui com essa parte da matéria que eu ainda não estudei. Porque eu deixei isso aqui reservado pra estudar pra prova mesmo. Porque fica mais direto ao ponto. E aqui estão as anotações, ó. Tá vendo? Por exemplo, essa aula de músculo, que é a miologia, foi antes dessa aula de sistema articular, de articulações. E essa aula de articulação foi em abril. E nós estamos em junho. Então é muita matéria que vai cair nessa prova. Então eu vou começar logo a estudar. Porque senão vai ficar tarde. Eu não vou ter começado ainda. E então, gente, pra estudar anatomia, vocês já sabem que cada vez, cada vlog, cada vez que eu gravo, enfim, que eu mostro nos stories, é uma aventura diferente. Porque depende muito do meu objetivo, do meu foco e principalmente do tema daquela matéria. Então, por exemplo, como eu falei ali pra vocês, eu tenho prova prática e prova teórica de anato. Então, pra prova prática, eu preciso de um tipo de estudo. Por exemplo, gravar todos os nomes de todas as partes do coração. Pra prova teórica, já é outra história. Principalmente em alguns temas específicos, como o sistema circulatório mesmo. E aí eu tenho que saber a passagem do sangue, por se é pequena circulação ou se é grande circulação. Isso eu acho que eu até vou mostrar mais pra frente aí pra vocês no study vlog. Mas tudo tem que começar de algum jeito. Então, no caso, eu tava estudando miologia geral, que é o estudo dos músculos, né? De forma mais geral. Porque no período que vem, a gente tem uma matéria específica pros músculos, né? Cabeça e pescoço, uma anatomia mais específica. Pra quem não sabe, é novo aqui no canal, eu faço odonto. E, enfim. Aí, pra estudar esse tipo de conteúdo, não tem tantos nomes assim pra decorar. Então, eu tenho que aprender muito mais a teoria. E aí, isso varia muito. Porque vai ter temas dentro dessa disciplina, né? De anato, que vai ter mais teoria. Vai ter alguns que serão mais nomezinhos pra prática. Tem uns que são os dois. E gravar tudo isso é muito importante que seja de forma boa, sabe? Que você realmente esteja prestando atenção. Porque, senão, confunde tudo. E aí, não adianta nada parar pra estudar se você for aprender errado, né? E, enfim. Eu gosto muito de fazer esse estudo conjunto, sabe? Porque eu tenho a minha anotação da aula. Geralmente, eu complemento com as informações do meu atlas antes dos testes. Pra quem não sabe, eu faço teste de anato toda segunda. Teste prático. Então, a gente analisa o nome das estruturas. Tem que saber identificar, enfim. E, geralmente, quando eu tô estudando pra esses testes, eu já faço anotações de peças, né? De coisas que eu vi na aula prática. Ou de coisas que eu vi no meu atlas. Então, essas minhas anotações são muito completas porque elas têm tudo. E aí, quando eu tô estudando pra prova, eu complemento com esse resumo, que é como se fosse um questionário. E aí, eu vou marcando nele as perguntas mais importantes. Ou as perguntas que têm a ver com o que eu anotei nessa minha anotação que tem tudo, entendeu? Tem coisas que o professor dá mais ênfase também. Enfim, é muito relativo. Depende muito de cada matéria. Já tem vídeo aqui no canal, pra quem não assistiu ainda, mostrando como eu faço as minhas anotações em aula. Então, qual é o meu método, o que eu anoto mais. Enfim, é basicamente isso. E fora que tem que prestar muita atenção, né? Porque pra gravar muito nome, tem que estar ligado. Mas dá tudo certo no final e é isso que importa. Voltei aqui nesse study vlog, gente. Tô num ângulo diferente. Mudei de lado aqui na mesa. E são... Que hora é isso? 11h30, já tô com um pouquinho de sono. Mas aquela hora que eu comecei a estudar era de tarde ainda, depois do almoço. Só que a gente se distraiu aqui, ficamos conversando a beça, juntamos pizza, enfim. É sempre uma farra quando eu venho aqui pra casa da minha avó. E esse conteúdo eu tô meio que revisando um pouquinho. Então... Assim, é bem legal porque... É uma matéria que eu já dei pros testes. Eu acho que eu já falei isso nesse vlog. Mas tem muita coisa que eu já dei que eu preciso pegar mais a parte teórica. Porque na prova prática a gente tem que saber os nomes das estruturas e tá tudo bem. Decorar tudo, decorou as partes, onde fica o quê. E dá pra ir bem na prova. Mas pra teórica, eu já fiz outra teórica, eu deu pra perceber. É bem... Realmente, você tem que saber as coisas, tem que identificar muito bem como funciona, como é a parte técnica de tudo. Então, requer bastante atenção mesmo, sabe? Pra entender e compreender tudo. Então, eu vou continuar agora. Eu terminei de fazer as anotações aqui naquele questionário, como eu tinha mostrado pra vocês o que eu tava fazendo. E agora eu vou ficar revisando as perguntas. Não vou terminar de estudar tudo hoje. Eu vou... Ah, tem um anjo de flores aqui. Eu vou continuar amanhã de manhã. Vou ver se eu acordo mais cedo pra terminar isso aqui que eu tava fazendo. E é isso. Vai dar tempo, pelo que eu tô vendo aqui. Eu tô pegando rápido as coisas. Porque eu já vi, como eu falei. Então, é revisar, reaprender e gravar, principalmente. Por isso que ter uma boa noite de sono é muito importante. Pro cérebro tá fresquinho, assim, de manhã. Pra captar mais informações. E eu não sei, na verdade, se eu continuo nesse vlog ou se eu começo a gravar outro amanhã. Depende do que eu terminar de fazer aqui hoje. Porque eu ainda vou continuar lendo. E eu achei uma parte aqui, gente, no meu celular. Porque teve uma aula de anatomia que eu levei o celular pra ficar anotando as coisas. E eu achei... Ó, não sei se vai focar. Um monte de informações aqui sobre essa matéria de músculo. Que eu anotei que o professor falou na hora. Então, eu vou... Eu vou passar limpo agora aqui pra minha anotação. Porque eu olhei aqui um conteúdo importante. Então, é isso. Eu vou passar limpo isso agora. Revisar mais um pouco essa parte de músculo. E aí, eu acho que amanhã eu começo outro study vlog pra vocês. Não sei. Vocês vão descobrir antes de mim. Então, até já. E enfim, voltando aqui ao meu momento narração. Porque vocês viram que eu tô narrando mais os meus study vlogs ultimamente. Vocês gostam muito quando eu faço study vlog narrado. Então, tô aqui fazendo, viu? Eu leio tudo que vocês comentam. E, por falar nisso, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quero saber o que vocês estão fazendo. Se vocês já estão de férias. Se ainda estão em semana de provas ou de testes. Quando você entra de férias. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Porque varia muito, né? De faculdade pra faculdade. Ou de escola. Enfim, me contem aqui embaixo. E é isso. Completei aqui essa parte de trás da folha. Com as outras informações. Não sei se eu vou focar. E ficou perfeito essa primeira parte. Já estudei, revisei aqui. Esses conceitos estão ok. Mas até que essa parte é tranquila. Por exemplo, o sistema circulatório. Tem bem mais coisa pra decorar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, aqui no sistema circulatório. Por exemplo, tem que decorar todas essas passagens aqui do sangue. Tá vendo? Que é da circulação. Ó. Fica na circulação. A grande circulação. Tem que saber tudo isso aqui. Por onde o sangue passa. Aí fora isso, tem que saber todos os nomes. Enfim, tem que saber a matéria toda. É bastante conteúdo. Mas tá dando certo esse meu método de estudo aqui. Eu tô pegando a teoria. Primeiro. Nesse caso de músculo, nem tem muito nome pra decorar. São só esses músculos aqui que eu achei. Os músculos da mastigação. Então é mais tranquilo. Quando chega nos sistemas, aqui tem muito nomezinho. Que tem que saber mesmo. E é onde tem que ligar as duas coisas. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse study vlog um pouquinho diferente. Deixa o seu like no vídeo. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos study vlogs. Agora vai ter uma sequência linda de study vlog pra vocês. Porque tô estudando muito pras provas. Então esse foi o primeiro da série de estudos pras provas. Que vocês vão acompanhar aí até eu entrar de férias. E enfim. Agora eu vou dormir pra acordar cedo, como eu falei, amanhã. E terminar de estudar tudo isso que eu preciso. Pra minha prova de segunda. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.